Hello! Tudo bom, gente? Oi! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu sei que eu ando sumida. Eu sei. Tudo bem que vocês são tímidos, vocês não comentam tanto, mas eu sei que vocês sentem minha fala. Não, tô zoando. Tudo bom, gente? Então, hoje eu vou falar, vou fazer resenha de romance cristão. Tá saindo muito livro que não é cristão por aqui. Deve estar a gente achando que eu tô desviada. Não é. É porque eu tô trabalhando com divulgação agora. E eu preciso resenhar os livros que eu divulgo também. Então, mas eu não desviei, tá? Firme e forte na fé e no pai. Sempre. E tem um caminhão ou um ônibus passando aqui na minha casa. Peraí. Que Deus te acompanhe, tá, meu filho? Você que tá aí dentro. Que Deus te ilumine. Então, gente, pode parecer que eu tô afastada, que eu tô desviada, mas eu não tô, tá? Não que isso, assim, deva importar, né? Assim, não que eu peguei da satisfação da minha vida pessoal. Mas é bom deixar claro pra quem me acompanha não ficar pensando que eu larguei a fé, porque não é o caso. Mas vamos lá? Vamos falar de livro? Vamos falar do livro Antes que você vá, da autora Sarah Croesi. Então, gente, esse livro, olha, eu vou dizer que eu amo. Fica muito repetitivo eu falar que eu amo livros aqui? Fica, mas eu amo. Vou fazer o quê? O livro está em andamento na plataforma Watchpad e eu tô lendo ele. Ele ainda está em andamento, mas eu não podia esperar concluir pra poder fazer a resenha, porque eu não tenho paciência pra esperar. Eu não consigo, eu sou ansiosa. Então, o livro vai estar aqui na descrição junto com o link da minha bio pra quem quiser me acompanhar no Instagram e demais redes sociais que eu tenho, tá bom? E aí você, fica à vontade aí, viu? Benção. E vamos lá. O livro conta a história da Alma e do Charles. A Alma é uma pessoa super fofa, assim, gente. A menina, ela só tem um pai que não vale uma castanha do Pará estragada. Vamos colocar assim, só o pai dela que é meio... Mas, de resto, a menina é feliz. Ela é uma pessoa super fofa, tem um bom coração, é uma menina alegre, é uma menina que está em fase de transição da adolescência pra vida adulta. Então, a gente vai ter ela com todos esses questionamentos. Eu tenho uma moto passando. Gente, a minha rua é deserta. Não passa uma bicicleta por aqui, esse horário. Eu pego o celular pra gravar, aí começam as motos, os carros. Acabou que vai estar aparecendo o cavalo aqui também. Então, assim, a Alma é super alegre. É uma moça muito fofinha. É muito cativante o jeitinho dela. Eu amo. E ela vai conhecer o Charles. O Charles é um rapaz que ele era cristão e ele se afastou de Deus. Porque a única pessoa que ele tinha na vida dele, que era a Jade, que era a noiva dele, morreu num acidente de carro. E o Charles ficou meio... Como é que eu vou explicar? Ficou meio eu quando estou de TPM. Ele ficou exatamente assim. Ele ficou super frio, super fechado, assim, super, super... Só lendo pra você saber. Isso tornou um cara muito arrogante, por assim dizer. Não é mesmo? Então, o que que acontece? A Sarah, ela narra, pelo ponto de vista da Alma, o livro. Eu ainda não sei se vamos ter alguma coisa por narração do Charles. Mas, a Sarah, ela narra com muita maestria todas as inseguranças da Alma. E a Alma conhece o Charles, gente. E ela começa a ter sonhos bem sugestivos. Ela conhece ele numa lanchonete. E ela começa a ter uns sonhos aí. Uns sonhos que parecem que querem dizer alguma coisa. Não sei de nada. Vocês vão ter que ler pra saber. E a narrativa da Sarah, gente, ela é muito intensa. É uma coisa que você não consegue, ao mesmo tempo, ela consegue fazer a gente se colocar no lugar da Alma. É narrado em primeira pessoa pelo ponto de vista dela. E você consegue se colocar no lugar da Alma. O livro tem duas fases. Tem uma fase que você se estressa um pouquinho. Tipo assim, que você sofre muito na primeira frase. E na segunda não é diferente, tá, gente? Né? Não é diferente. Não vai se animando muito, não. Porque tu vai sofrer do mesmo nível. Porque, assim... Depois que ela conhece ele, ela começa a ter esses sonhos. Começam a acontecer algumas coisas na vida dela. Além dele, né? Que já é um ponto crucial. Como eu falei, ela tem um pai que não vale um tostão furado. Eu só encontro esse homem na rua, dou um cascudo na cabeça dele. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. O pai dela, ele só precisa de alguém pra abrir a cabeça dele, enfiar o juízo e fechar de novo. E nem precisa fechar. Deixa sem cabeça mesmo. Quem sabe assim ele não pensa melhor. Né? Então, assim... A Sarah, ela tem uma narrativa muito boa. A alma... Eu me coloco no lugar da alma em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A gente vê a evolução da alma como personagem. Ela tem os momentos dela de insegurança. Os momentos dela em que ela se sente segura. E o mais lindo é a confiança. Agora você me pergunta... Ami, por que o título antes que você vá? Eu não sei. Também tô louca pra saber. Eu tô com medo de saber pra onde que essa pessoa vai. O você. Pra onde que o você tá indo. Porque, tecnicamente, gente... Antes que você vá... É um título bem sugestivo, né, dona Sarah? Hein, mocinha? Então, assim... Pra onde que você vai? Né? Antes que você vá, pra onde? Porque eu preciso saber pra onde é que você vai. Porque eu já tô ficando com medo de tu ir pra algum lugar onde eu não consigo te achar mais. Se é que tu me entende. Olha, gente. Eu... Esse livro... Ah, outra coisa. Desculpa. O Charles... A gente passa o livro inteiro tentando entender a cabecinha dele. Ele é um cara muito misterioso. Esse livro tem um pouco de mistério. Aquela coisa do mocinho enigmático. Do mocinho cheio de enigmas na cabeça. E é todo aquele... Sabe? Aquela coisa que a Sarah... Ela é uma amante de suspense. Então, assim... Você vê que ela sabe fazer. Eu tô intrigada até agora com algumas coisas que eu vi no livro dela. Que eu vejo no livro dela. Então, ela consegue passar isso muito bem. E aí é uma leitura, gente, muito fluida. Esse livro chegou pra mim como... Eu não me... Ela... Ela me seguiu no Wattpad. Me pediu pra ler o livro dela. E eu comecei a ler achando que ia ser só mais um pedido de leitura que eu fosse deixar pra lá. Eu li o prólogo. Aí eu fui ler pro meu primeiro capítulo. Aí eu li o segundo. Gente, eu tô até hoje lendo o livro dela e não parei. É a minha notificação preferida da semana. Em questão de livro. E ela também deixa umas mensagenzinhas super fofas. Depois eu amo o jeitinho da Sarah como autor e como pessoa também. Então, eu super indico a leitura do livro antes que você vá. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Comentem o que vocês acham. Quem tá lendo o livro dela, se alguém for ver isso aqui. Enfim, comenta. Diz o que pensa aí desse negócio, dessa bênção. E é isso, meus amores. Me despeço de vocês por aqui. Vou voltar assim que possível. Eu não tô muito boa pra ler. Eu tô... Não. Peraí. Eu tô lendo alguns livros. Lendo um livro em específico que eu vou trazer a resenha depois. Mas deixa eu só terminar ele primeiro, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.